Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiave e fico com você a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para a importância da conscientização e da responsabilidade no trânsito. E para falar sobre isso eu converso agora com a Larissa Gonzaga da Fundação Tiago Gonzaga, a Vida Urgente. Boa tarde Larissa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que bom te ter por aqui. Larissa, eu acompanho a Vida Urgente desde 1996, quando eu estava na escola, né? Vocês iniciaram esse trabalho, né? Porque eu tinha 15 anos, tive muitas palestras com a tua mãe aí, né? Em todo o estado do interior e vocês realizam isso há muito tempo, né? É uma longa caminhada de um grande propósito. Eu queria que rapidamente a gente, aqui com os nossos produtores, eles são bem jovens, tá? E eu contando, não, Vida Urgente, pô, eu conheço há muito tempo. Como assim desde 1996, né? Às vezes o pessoal que é mais jovem, eles acham que é um projeto recente, enfim, mas é uma longa caminhada. Eu queria que tu começasse falando para a gente um pouquinho sobre como tudo começou, a gente sabe que foi em função de uma tragédia que aconteceu com o Tiago e conta para nós assim o começo, como é que foi essa estruturação e o longo desses muitos anos aí que vocês têm trabalhado. Tá bom, pois então estamos quase 30 anos aí nessa luta de preservação da vida. Então, tudo começou a partir de uma tragédia, realmente, de um acidente que levou a vida do meu irmão com apenas 18 anos, jovem ainda, cheio de sonhos e a gente sabe quem é mãe, quem é pai, não é a ordem natural das coisas. Nenhum pai está preparado para enterrar um filho. E desde aquela cena fatídica do meu irmão no asfalto, a minha mãe, a Disa Gonzaga, só pensava vida urgente, vida urgente, não é possível que outros jovens percam a vida desta maneira. Eu acho que ali, no asfalto, já surgiu a Fundação Tiago Gonzaga, já começou a ser criada, na cabeça da minha mãe, a Fundação Tiago Gonzaga. E um ano após a tragédia, literalmente, uma festa, no Opinião, foi instalada a Fundação Tiago Gonzaga e o programa Vida Urgente. E por que uma festa? Porque a mãe queria atingir Tiagos e Tiagas, que nem ela diz. Uma gurizada, jovens, e jovem a gente sabe que não gosta de tragédia, jovem se acha imortal. Jovem quer mais é viver, é alegria. E ali surgiu a Fundação. Ai, que bacana. E assim, eu posso te dizer com propriedade, eu tive vários amigos, colegas de escola, na época, principalmente no interior, que o pessoal faz muito essa troca de cidades, né? De noite, enfim. Obviamente, com muito consumo de álcool, enfim. Tive vários casos de pessoas muito próximas que acabaram perdendo a vida. Hoje, vocês contam com quantos colaboradores aí ao longo desses 30 anos? Hoje, a nossa equipe é enxuta, é equipe fixa, vamos dizer assim, é enxuta. Somos seis pessoas aqui, diariamente, na Fundação. Mas, dependendo do projeto, se junta conosco mais pessoas. Daí, é dependendo de cada projeto. Tem os teatros, daí é uma equipe que não é atixa da Fundação. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó. A gente percebe, né? Eu sou mãe também de jovem e a gente percebe uma mudança comportamental ao longo desses muitos anos, né? Na minha época, era isso que eu te falei, a gurizada pegava carro, trocava de cidade, ia pra festa, dirigia de noite e tal. Hoje, a gente tem o advento dos aplicativos, né? Que eu acho que facilitou muito pra nós pais, né? Saber que eles vão e voltam em segurança e tal. Vocês conseguiram observar, assim, essa mudança de comportamento ao longo dos anos? Sim, com certeza. E eu falo com muito orgulho, principalmente a questão de bebida e direção, né? Quando surgiu a Fundação, era muito normal beber e dirigir. Era, assim, muito normal. Inclusive, ah, eu tinha até a frase, eu dirijo melhor quando bebo. Aham, verdade. Minha Fundação foi importantíssima pra essa mudança de cultura, importantíssima. A Fundação, junto com o seu voluntariado, que a gente sempre fala que o voluntário é a alma da nossa Fundação, através de milhões de assinaturas, a gente foi muito importante pra criação, a implementação da lei seca, que a gente chama a lei da vida, né? Que não permite beber e dirigir. Hoje, a gente sabe que todo mundo sabe que beber, e dirigir não combina. E a gente foi muito importante pra isso. E houve uma mudança de cultura. E vocês, eu percebi, eu acompanhei, dei uma olhada no site, vocês têm programas também voltados pro pessoal das motos, né? Pra motociclistas, o que é muito importante, porque eles ainda acabam tendo um número muito alto de acidentes. Sim, os motociclistas são as principais vítimas fatais do nosso trânsito no Brasil todo. A gente tem o nosso Moto Vida, que é principalmente aqueles motociclistas voltados à teleentrega, né? Os nossos motoboys, que foram tão importantes, principalmente na pandemia. E eu tenho certeza que todo mundo já utilizou desse serviço, seja pra pedir um lanche, pra pedir uma medicação de uma farmácia. E o nosso projeto Moto Vida é eu entrego encomendas, não entrego a minha vida. Através de uma abordagem acolhedora, esses motociclistas, a gente faz eles refletirem e ter a consciência que a vida deles é o mais importante. É bacana eles fazerem a entrega, trabalhar com isso, mas o mais importante é eles chegarem em casa em segurança. Voltarem pra casa, né? Exatamente. Ter a possibilidade de voltar pra casa. E hoje, assim, vocês atuam só no Rio Grande do Sul ou vocês estão no Brasil todo, a fundação? Olha, a gente atua no mundo inteiro, inclusive hoje. No mundo inteiro. Hoje a gente está com um colaborador nosso no México, apresentando o programa Vida Urgente. A fundação é bem forte no mundo inteiro mesmo. Mas as nossas ações, que não são virtuais, hoje estão mais focadas aqui a nível de Porto Alegre. A gente está bem forte também na questão de advocacy, na implementação de um PL, a gente está batalhando. Tem até uma audiência pública na próxima semana em Brasília, do qual a gente estará lá, que é o PL de readequação da velocidade. Ah, que legal. E o que vocês buscam com esse projeto de lei aí? A gente sabe que a velocidade está muito envolvida nos acidentes fatais. Então, esse PL busca readequar a velocidade nas cidades de até 50 km por hora. Ah, é bem importante isso aí, né? A gente tem estradas aqui, principalmente aquela aqui no interior que eu ando sempre, que a gente sai da 116 em direção ali a Sapiranga, Gramado. Aquela estrada ali nas proximidades de Campo Bom, aquele entorno ali dá muito acidente, né? Porque são muitas entradinhas, assim, de acesso na estrada principal. Esses dias eu vi no feriado cinco carros, se engavetaram, assim. E aí a gente, justamente pela questão de velocidade, o pessoal não respeita. Então, tem que ter um controle. Que bom que vocês estão fazendo isso. Não, exatamente, assim, e é comprovado, não é a Larissa, a Disa, os nossos colaboradores falando, é comprovado que às vezes tu quer, ao invés de seguir as leis, que tudo foi feito planejado com aquela velocidade adequada, às vezes tu aumentar um pouco, em vez de 30 km por hora, que a gente sabe, nas zonas escolares tem as zonas 30 e a 40, um acidente é fatal. A 30 talvez não fosse fatal. E às vezes o tempo que tu chega em casa é cinco segundos antes. Então, a gente se pergunta, vale a pena tu correr esse risco, colocar outras pessoas em risco pra chegar cinco minutos antes? Ou o pessoal agora, chegando no momento de férias, que vai pra praia, que também não respeita o limite de velocidade na estrada, pra chegar cinco minutos antes nas nossas praias? Vale a pena isso? Então, é importante as pessoas refletirem. É, muito, muito importante mesmo. E, Larissa, assim, ó, claro que os anos foram passando, né? A gente tem esse advento aí da internet, das redes sociais, que ampliaram a voz de vocês muito mais do que quando iniciou o projeto. Mas eu queria saber contigo, assim, ó, vocês continuam fazendo ações como no modelo inicial, indo nas escolas, conscientizando diretamente a agorizada? Ou hoje o trabalho de vocês, ele é mais abrangente, assim, e tá mais presente nas redes sociais, nas mídias, assim, como é que tá hoje a fundação? Não, além das redes sociais, a gente continua indo nas escolas, inclusive com mudanças. Antigamente, principalmente o nosso teatro, conta comigo, que é pras crianças de três a seis anos, porque a gente acredita que trânsito é uma questão de educação. A gente começa lá na primeira infância, né? Antigamente, as escolas iam até a fundação. A gente estava localizado ali numa casa na Botafogo, muitos devem lembrar. Hoje em dia, a gente tá numa sala menor. Hoje em dia, os teatros vão até a escola. A gente consegue impactar mais escolas, principalmente aquelas mais da periferia, que às vezes não tem condições de estar alocando um ônibus com poucos professores. Então, hoje a gente tem o nosso teatro itinerante, mas a internet veio pra ajudar muito. A gente tem também toda aquela parte assistencial que a gente não gostaria de ter. É quando o acidente já aconteceu. E a gente faz o acolhimento dessas famílias inutadas. E temos os nossos grupos de apoio, que atendem esses pais que perderam filhos. Antigamente era só presencial. Hoje, através da internet, tem pais do mundo inteiro, inclusive da Inglaterra, tem pais dos Estados Unidos, tem pais do Espírito Santo, que conseguem participar online desses grupos. A gente continua com o grupo presencial, mas também tem o grupo online. Ai, que legal. Larissa, a gente tá no finalzinho da nossa entrevista aí. E eu queria deixar esse espaço pra que tu faça um apelo aos nossos telespectadores, um convite pra conhecer mais o projeto de vocês, que é algo de, infelizmente, foi gerado por um motivo ruim, mas que obteve sucesso e que tem ajudado muitas famílias a não sentirem a dor que vocês sentiram. Eu acho que isso é fundamental. Esse espaço é teu aí, fica à vontade. A gente não tem como medir, ao longo de quase 30 anos, quantas vidas foram salvas, mas, através desses feedbacks, a gente vê o quanto é importante a existência da Fundação Tiago Gonzaga, que é o seu programa Vida Urgente. Quem puder nos seguir nas redes sociais, arroba Vida Urgente, pra acompanhar o nosso trabalho e se sentir tocado também com a nossa mensagem de preservação da vida. Fica lá de novo, o arroba Vida Urgente. E é isso, pessoal. No trânsito, todo cuidado é pouco. No trânsito, um acidente é questões de segundos. E deixo o recado, celular não combina com a direção, não combina com o pedestre atravessando a rua. Vamos cuidar da vida. A frase é clichê, mas a vida continua sendo o nosso bem mais precioso. Querida, muito obrigada. Dá um beijo enorme na tua mãe. Diz que eu acompanho ela aí desde muito cedo. E aí a gente pode ver, o Vida Urgente é a maior prova de que a voz e o amor de uma mãe pode alcançar o topo do mundo. Então, parabéns pelo que vocês fazem. Contem conosco no que vocês precisarem sempre. E continuem. Que venham mais 30, muitos 30 anos aí pela frente. Obrigada. Muito obrigada. O Multicidades vai fazer um intervalo rapidinho agora, mas a gente volta já já. Não sai daí. Matrículas abertas na rede de escolas da Obra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker. Além de desenvolverem nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e ENEM inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br barra escolas e agende sua visita agora mesmo. E estamos de volta com o Multicidades e a gente continua falando sobre educação no trânsito. Eu converso agora com o Luiz Antônio Ribeiro, membro da Equipe Nacional de Educação para o Trânsito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Boa tarde, Luiz. Tudo bom? Boa tarde, Fernanda. Luiz, a gente estava conversando agora com a Larissa Gonzaga, da Fundação Vida Urgente, que faz um trabalho há muitos anos, há quase 30 anos, sobre a questão do trânsito, da conscientização e prevenção de acidentes. E a gente sabe que o DENIT faz um trabalho muito grande também em relação a isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é a atuação de vocês, o trabalho de vocês nas escolas, como é que vocês também agem dentro dessa conscientização de preservação às vidas, que, na verdade, é isso que a gente está falando. Certo, Fernanda. Primeiro, é importante situar o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ele é um órgão de trânsito. Ele faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. E tem, então, como uma das suas obrigações, trabalhar a educação para o trânsito. Através da nossa coordenação de multas e educação para o trânsito, o DENIT tem como um dos seus objetivos a redução dos riscos no trânsito e a preservação de vidas. Esse é o grande trabalho, a preservação de vidas. Para isso, a gente desenvolve e executa programas voltados à educação para o trânsito nas escolas de ensino fundamental e médio. Esse é um programa de aprendizagem nacional do DENIT. E ele tem, assim, duas grandes faces. Ele tem o programa Conexão DENIT, que é uma série de materiais paraquidáticos, virtuais, gratuitos, direcionado aos professores do ensino fundamental e médio. Esse é o programa Conexão DENIT. O acesso via o portal Conexão DENIT e via um aplicativo de celular, Android e iOS. Os materiais são PDF, são gratuitos, o acesso é via senha Gov.br, com toda a aula disponibilizada para os professores do ensino fundamental, do ensino médio, de todas as disciplinas, para trabalhar de forma transversal a educação para o trânsito com os seus alunos. E também temos a galera do DENIT, que são atividades lúdicas, artísticas, onde a gente vai e passa o dia inteiro numa escola, a gente leva contação de história, a gente passa vídeos, a gente tem uma mini escolinha de trânsito, onde a gente simula um circuito de trânsito com placas de regulamentação, com semáforo, com lombada eletrônica, um jogo, um tabuleiro gigante, onde tem um clássico jogo de tabuleiro, onde se discute questões relativas ao trânsito, para trabalhar com os alunos, o trânsito, enquanto pedestres, ciclistas, e procurar colocar na cabecinha deles ideias para virem a ser melhores motoristas no futuro. Esse é o trabalho que a gente faz, esse é um trabalho de abrangência nacional do DENIT, ele atinge escolas públicas e privadas, próximas a rodovias federais, com índice de sinistralidade alto, esse mapeamento é feito por Brasília, e nós atendemos aqui. Esse ano, desde março, a cada mês, a gente esteve em uma cidade levando esse projeto, conversando com os professores sobre o Conexão DENIT, apresentando o material para eles, apresentando a plataforma, o aplicativo, e passando o dia lá com essas brincadeiras, com essa forma lúdica de trabalhar a educação para o trânsito com a criançada. E é bacana, é muito bonitinho essa ação de vocês nas escolas, quando tem a sinalização, eles gostam, meus filhos participaram já, é muito fofo e realmente eles aprendem. Muitas vezes os pais estão em alta velocidade, ou enfim, cometendo algum tipo de ato que não é bacana, e eles aprenderam com vocês e já dão aquela repreendida, não é assim, coloca o cinto, é uma outra geração que está sendo orientada, e é super importante essa conscientização. Eu acho que ensinar cedo já ajuda bastante para formar um adulto mais consciente, mais ponderado, mais comedido, digamos assim, no trânsito. Certamente, sempre tem uma interação muito legal com os alunos das escolas, eles acabam nos relatando situações que eles partam com os seus pais enquanto caronas, situações enquanto pedestres, e a gente sempre reforça a importância de olhar para os dois lados quando vai atravessar a rua, atravessar sempre na faixa de pedestre, não tirar a atenção de quem está dirigindo o carro, não jogar o lixo para fora do carro, e eles trazem muito dessas coisas assim, ah, o meu pai às vezes não coloca o cinto, ah, o meu pai passou no sinal vermelho, e a gente discute com eles o perigo disso tudo. É uma atividade, eu entendo como muito relevante, do trabalho do DENIT, vários outros órgãos também trabalham com educação para o trânsito, na perspectiva de futuro. A gente vê hoje, assim, os índices de sinistralidade aumentando assustadoramente, eu participo de um grupo de órgãos, o grupo chama Órgãos Unidos por um Trânsito Mais Seguro, que é o UNIPRF, DENIT, DAIR, DETRAN, MPTC, CCR, Via Sul, EcoSul, em que a gente está discutindo, e tentando apresentar para a imprensa e para a sociedade, que a situação está bastante complicada. Os órgãos que lidam mais com números, com o PRF, Comando Rodoviário da Brigada Militar, apontam um aumento de sinistros na ordem de 20% a 24% em relação ao impulsado. Nossa, é muito alto, né? Levando em consideração que o Estado passou pelo menos uns 45 dias parado, né? Nossa, é muito alto esse aumento. É muito alto. E pior do que isso, é assim, os sinistros estão cada vez mais violentos. A ocorrência de sinistros, assim, com três, duas, três, quatro óbitos em um único sinistro. Então, assim, é importante que a sociedade veja o que os órgãos estão fazendo em educação para o trânsito, em fiscalização, em obras, mas também a sociedade precisa tomar pé da situação e repensar o seu comportamento no trânsito. Nós estamos fazendo isso com a criançada, na esperança de que lá adiante eles sejam motoristas muito melhores do que nós somos hoje, né? É, eu vou lhe dizer uma coisa, assim, ó, eu seguidamente eu pego a 116, pego todos os dias para vir de Porto Alegre para Canoas para trabalhar, mas estendo um pouquinho mais em alguns dias da semana eu vou até Sapiranga. Eu percebo, assim, ó, os caminhões andando o limite de velocidade nas 116, 80 km por hora. Os caminhões, assim, ó, tranquilamente a mais de 100 ultrapassagens absurdas, assim, que a gente percebe que são assustadoras até para quem está andando dentro do limite, andando certinho, como eu digo. O que o senhor acha, assim, que seria uma solução para isso, de fato? É punição a solução? Hoje, o que a gente vê é punição, né? Para esses motoristas que estão hoje no trânsito, não tem outra saída que não seja punição. Aumentar a fiscalização. O DENIT tem os seus programas de melhoria da condição das rodovias, né? Transita pela 116 vê a quantidade de obras que estamos fazendo para melhorar o fluxo, né? O DENIT tem o seu programa nacional de controle de velocidade, né? Que foi licitado o ano passado, teve um... É, foi em 2023, em que vão ser colocados controladores de velocidade eletrônico em mais de 350 faixas pelo estado do Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora, né? Um sem número de faixas monitoradas. Tem que investir muito em fiscalização, né? E muito em educação. É importante também fazer... As concessionárias fazem bastante disso. até, assim, já havia ação de... impostos de combustível, né? Com caminhoneiros. Fazer ação educativa de saúde e ação educativa com eles. O DENIT recentemente lançou um portal que aponta por cobrança do Ministério Público Federal as multas aplicadas por excesso de peso nas rodovias, que é um outro problema, né? Acaba com as rodovias, né? Então, assim, nós estamos fazendo o nosso trabalho, né? Um, as dificuldades que temos, né? Mas trabalhamos bastante. Essa semana, por exemplo, eu estou aqui na região de Osório. Desde segunda-feira, eu e mais outros colegas do DENIT do interior do Estado, passamos o trecho antigo aqui da BR-101 fazendo notificação de ocupação irregular de faixa de domínio. As pessoas acham que colocar aquela banquinha de fruta na beira da faixa ou fazer um muro, uma cerca, não é um problema, né? Mas é. Isso pode resultar um acidente muito grave, né? Não é fácil, assim, a gente poderia ficar muitos programas falando sobre isso. Acho que o trabalho de vocês é muito importante. Obrigado por estarem fazendo isso, né? Eu, como cidadã, como mãe de futuros motoristas aí, agradeço muito. E vamos conversar mais vezes. Eu quero mais um Multicidades para a gente conversar sobre a questão das obras aí nas BRs, pós-enchente, recuperação do nosso Estado. num próximo programa eu vou lhe chamar de novo, pode ser? Pode ser. Muito obrigada pela tua participação. Multicidades de hoje vai ficando por aqui, você pode ver essa e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho